Sérgio Reis, meu amigo, um prazer estar com você no Brasil, depois de uma pandemia que nos deixou distantes, embora nós fizemos algumas lives que foram muito divertidas e instrutivas também, então um prazer te receber aqui no Brasil depois desse tempo. Muito obrigado, estou feliz de poder vir e fazer presentações e mostrar os vinhos personalmente e de forma presencial. Nós nos acostumbramos a fazer através de Zoom ou Meet, essas plataformas, mas a verdade é que o contato de fazer diretamente e poder tomar um vídeo, nada o substitui, nada o muda, nada o substitui e ver nos as caras é muito interessante. Muito melhor. Já passamos, já passamos. Estamos bem e felizes. Sérgio, eu tenho comentado sempre dessa, que é uma coisa que me agrada muito, pelo nível da maioria dos consumidores brasileiros, que precisam conhecer as tipicidades de cada casta para depois então entrar num universo. Gostou do Merlot? Ele vai ter Merlot no mundo inteiro, de vários estilos, vários terroirs, diferentes produtores, diferentes propostas. E a sua linha Quereu, de entrada, que eu admiro muito, porque tem um posicionamento de preço muito acessível ao consumidor brasileiro, e não usa madeira e respeita a tipicidade da fruta. Portanto, ele é um vinho praticamente educacional, que a pessoa vai saber o que é um Carmenero, vai saber o que é um Merlot, vai saber o que é um Cabernet Sauvignon. Mas você tem vinhos de outros vales também, com outras propostas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para os consumidores, para saber que não é só aquela linha de entrada, que é muito boa, mas que você tem outras sugestões também, que vocês fazem com muito talento. Me fale um pouquinho. Perfeito, feliz. O primeiro é esta linha de entrada, esta linha varietal, onde temos Merlot, Carmenero, Cabernet Sauvignon, Sardonnay, Sauvignon Blanc, que, como você muito bem disse, são vinhos muito instructivos. Eu acho que são vinhos muito genuinos. Realmente... Genuinos, essa é a palavra. Genuinos, são muito... São sinceros, autênticos. Genuinos, muito autênticos, porque não queremos usar madeira, queremos que cada vinho seja a expressão da fruta em si mesma, digamos, com baixos níveis de açúcar residual, sem madeira, com alta acidez para que mantenha o frescor. Mas todos vêmem do Valle Central e são vinhos fáceis de beber. Queremos que a gente beba uma copa e vêm por uma segunda copa. Mas temos mais, são vinhos de alta qualidade, de uma boa relação preço-calidade, mas temos outros vinhos de outras apelações específicas. Cabernet, Chardonnay, Carmenet, que são de outros valles e têm mais complexidade, mais volume e mais estrutura. Sendo igualmente autênticos ou genuinos na variedade em si mesma, digamos, temos uma linha que é reserva, que é este, que também são somente autênticos, mas onde agregamos alguns elementos mais que nos permitem uma melhor identificação, ou uma melhor, aprovechar um pouco mais a estrutura e o volume ou a complexidade com um vinho mais sério, mas também, igualmente, é fácil de beber. Esses são vinhedos de outra altitude ou de outra idade? O que tem exatamente de diferença para um consumidor comum em termos de idade de vinhedo, ou de altitude, ou de estilo de vinificação? Olha, eu acho que, em geral, são suelos diferentes. E no Cabernet temos vinhedos que estão no Valle do Maipo, e são vinhedos mais velhos, vinhedos mais anosos, plantados no borde dos rios, plantados no que se chama caja do rio. É muito diferente. Que são muito diferentes, que são suelos muito permeáveis, muito profundos, mas muito pobres. São suelos com um baixo conteúdo de matéria orgânica, com muita pedra, muito ripio no subsuelo, e com profundidades ilimitadas, que as raízes podem crescer 5, 7 metros. E essa linha você tem a mesma diversidade? Tem Cabernet, tem Carmener, tem Merlot? Temos Cabernet, Carmener, Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Chardonnay e Sauvignon Blanc. Não todos estão aqui no Brasil neste momento, mas sim todos vão estar. Ok, maravilha. Então, são vinhedos onde usamos madeira. Primeiro, são vinhedos mais velhos. Vinhedos de entre 30 e 40 anos de idade. A videira oferece mais qualidade. Então, temos umas parras mais anosas, mais viejas, com rendimentos menores, e, por tanto, a fruta tem melhor concentração. Os suelos, como lhes disse, são muito pobres, e os rendimentos são mais limitados. E, menos mais limitado o rendimento, temos mais concentração, temos mais volume na fruta. Perfeito. Em processo de hidrificação, somos muito cuidadosos na seleção da fruta, uma vez que chega à bodega. Temos uma maceração em frio durante quase 48 horas nos tintos para extraer um pouco mais de color, extraer um pouco mais de tanino. E depois temos uma fermentação entre 28 e 30, 31 graus, com remontagem muito controlado. Não queremos sobre extraer os vinhedos. Em Chile, às vezes, quando você diz, bom, vou extraer mais, e faço mais remontagens, tenho mais color. Não precisamos muito color. Naturalmente, em Chile, temos um color natural na cidade, muito grande, por a diferença de temperatura entre os vinhedos. E acaba tirando a naturalidade da fruta. Então, não queremos intervenir nisso. Sim, depois, uma vez que temos terminado a fermentação em os tintos, um porcentagem dos vinos reservas tem envejecimento em madeira. Então, estão em barrigas de roble por um período entre 6 e 8 meses para ter uma melhor oxigenação, para ter uma leve oxigência. Um afinamento, né? Exato. E ter um pouco mais de suavidade e agregar mais complexidade. Filtramos, misturamos, e está o vinho. E aí está. Em caso dos blancos, em Sauvignon Blanc, não temos madeira. Em reserva Sauvignon Blanc, que é só a ser inoxidable, mas sim uma vez, e é fermentação a baixa temperatura, entre 15 e 18 grados, mas uma vez que temos completado a fermentação, deixamos o vinho em contacto com as levaduras, como com uma sorte de batonagem natural, digamos, por uns 10, 15 dias, para que ganhe mais complexidade. Claro, mais complexidade e mais cremosidade. e mais velocidade, mais volume, dá uma diferença, uma elegância maior. fenômeno, e mantendo uma acidez muito alta. queremos vinhos que tenham uma acidez alta, que nos permite que se puedan envejecer um pouco mais. são vinhos que... não é que estemos falando de um Sauvignon Blanc para ter os 10 anos, não, mas se temos uma alta acidez, vai manter o frisco. Tem capacidade de evolução. exato, exato, e com fresco, tem fruta e tem fresco. bárbaro. queremos que os vinhos que os vinhos sean vibrantes, digamos, e isso nos dá a acidez. E sobre isso, em Valle del Maipo, pensamos que é um dos lugares mais privilegiados para poder desenvolver a indústria de tivinícola. tem condições naturais extraordinárias. fenomenal, né? E não precisamos irnos à altura. Em Chile, por sorte, digamos, por as condições de clima que temos, nosso clima mediterrâneo com a diferença de temperatura entre o dia e a noite, a maioria dos nossos vinhos estão plantados entre 600 e 1.100 metros de altura. Não há mais. Não precisamos mais. Não precisamos mais. Não precisamos mais. Em Chile, se queremos irnos com menores condições de temperatura, nos acercamos ao Oceano Pacífico. Vamos ao Valle de Casablanca, ao Valle de Leida. Está cedo. Por a influência, como o agua no Oceano Pacífico está enhelado por a corrente de Jumbo e temos o viento que sopla desde o oeste hacia oeste, se enfría o aire e as temperaturas são mais baixas. Mas, além disso, temos uma linha mais arriba que é a linha Gran Reserva, onde temos um Carmener, este vem do Valle de Colchagua, temos um Cabernet Sauvignon que vem do Valle del Maipo também, temos outro Cabernet que vem do Valle de Curicó e já são viñedos muito mais, eu diria, elegidos de forma muito, muito cuidadosa, digamos, muito específica. São viñedos sobre 40 anos com rendimentos entre 6 e 8 toneladas por hectare, com cosechas todas manuales, por suposto, e com um processo de fermentação e tratamento em laodega similar a os vinos reservas. Llega o mosto, temos uma fermentação em frio durante 48 horas, fermenta o vino e depois temos um porcentagem maior que se envejece em barrigas de ron. Temos 60% por quase 8, 10, 12 meses, a veces, e vai variar segundo como o vino vai evolucionando. Nos encanta este vino, queremos ter... Muito elegância. Muita elegância, queremos taninos fortes, pero suaves, taninos jugosos. Queremos um vino que não seja agressivo no paladar, nem na boca, que não seja astringente, que seja muito fácil de tomar, que nos provoque salivação para seguir bebendo. Ele é encorpado, mas tem finesse. Exato. Exato. Tiene elegância. É um vino que se vai poder envejecer por 3, 4, 5, 7 anos e vai estar em perfeitas condições. Com uma muito boa acidez e um muito bom frescor. Maravilha. Que bela coleção, hein? Sim. Então é isso, gente. Vocês já conhecem agora a linha toda de Quereu e o maestro por trás dessa história, hein? Obrigado, Cervo. Muito obrigado, Dígdú. Salud. Que estes muito bem.